João, mestre, alguma visão sobre a Rail, a Rumo? Tem análise bem antiga, não é um ativo que me interessa muito, porque os movimentos ali são muito... É uma coisa muito tartaruga, sabe? Porque a operação trabalha com logística no Brasil, num país que tem claramente uma vertente de protecionismo com relação a transporte rodoviário, certo? Tem muita gente dependente daquilo, então a Dilma, especialmente, durante o governo dela, criou uma dinâmica de inflar o uso do caminhão para transporte como forma de ganho de vida. Então, você vê, por exemplo, para passar a BR do mar, foi todo um estresse, certo? Por quê? Porque você está tentando desenvolver cabotagem que faz total sentido num país com uma costa como a brasileira, e aquilo aí acaba tirando competitividade do transporte rodoviário, que, novamente, tem um lobby gigantesco, a greve dos caminhoneiros e por aí vai. Então, assim, para você aprovar novos projetos ali de ferrovia, e os projetos são de longo prazo para caramba, para construir, e aí, eventualmente, dá rolo, ou com Ibama, ou com não sei quem, e blá blá blá, então, assim, não é o tipo de ativo, é muito rolo para pouca coisa, tá? Não é o tipo de ativo que me interessa. Tem análise mais antiga no canal, não, eventualmente, a gente vai revisitar, mas, olha, interesse zero com relação à operação pela dinâmica do setor, tá?